E aí rapaziada, como estão? Espero que bem. Tropa começando mais um videozão insano para vocês, com customs super leves e likes, pegando rank e eventos, otimizadas para todos os modos e mapas. E também estão corrigidos alguns bugs que as customs do vídeo passado estava. Já vão se inscrevendo no canal se você não é inscrito. E se você gostou do vídeo deixa o like para fortalecer. Como de costume é a demonstração das customs a seguir. Só que na cintura de pentão adaptado, vai ficar fodido é muita bala no estado. Pura viatura, os menores que saem blindado. O arregue é bala, já pode deixar avisado. Essa novinha gostosa na onda da bala, vestido da frente. Você no bala e repola, jogando essa rabo gigante por trás. Fala porque eu sou bandido, porque ela é bandida também. A mista é o meu pentão, começo a sorrir. Joga no topo esse MD. Meu copão misturei com esse. Eu te reparo, meu jacaré. Mas na minha tropa domina a city. Mas alemão, melhor nem tentar. Usa mãozinha que vai te acertar. Mas tem a R e também a K. Se tu brotar, tu vai escutar. Melhor tá na pista, fazenda ronda no morro. Tropa, tapa as fodras, troca, tira o tempo todo. Malote no bolso, norma rola o ano todo. Esses invejoso não me alcança aqui no topo. Sempre na onda bebendo whisky. Pio na pista só fumo rachis. Quatro safadas dentro da suíte. Essa piranja tá de biquíni. Pia do morro só fumo balão. Cheio de jato desses alemão. Na minha cintura bloco de pentão. Tropa da abelha é melhor gestão. Quer saber como ter esse trip? Arrasta pra cima. Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola, cromada na bag da puma. Foda-se o rap, só quero dinheiro. Ela sobe, um bobo pra chacoa e a onda. Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola, cromada na bag da puma. Foda-se o rap, só quero dinheiro. Ela sobe, um bobo pra chacoa e a onda. Preto, enjoado, tem luí, vi no cinto. Cavalo branco, aguenta, exame. Cortita na régua pra ficar no estilo. De peça na cinta, nunca dou vacilo. Um beat em mim, olha, pede pra citar no colo. Muito abusada, pede pra encher o copo. Os criadê-go, safiranha, é lógico. Faz que tá gostoso que a glock tá no óleo. Fazer o que? Ser só filha minha, mas seu clé de favela. Diamante, balama, perfume do caro, do doce, gabana. Peguei meu foguete, barulhei na semana. Muito ok, bastante adrenalina. Esse beat dá mais onda que heroína. Tô sempre atento com esse parasita. Se tremar contra mim, acaba com sua vida. Tô de bobo, jaco, jacaré no peito. Pistola cromada na bag da puma. Foda que seu rap só quero dinheiro. Ela sobe, rumo pra chaco e a bunda. Tô de bobo, jaco, jacaré no peito. Pistola cromada na bag da puma. Foda que seu rap só quero dinheiro. Ela sobe, rumo pra chaco e a bunda. Fiz oitão, chore, não me liga. Tô de Navana, Fernanda, isa pica. Lembro de que na tensão você dava agora. Cê tá louca pra sentar na pica. Se ama pro resumo, eu não jogo pra fora. Fala que me odeio, sua amiga me adora. Só não imagina que depois da transa vai arrumar a cama. Me vou poupar embora, rebola a bunda de bag da puma. Glock estampada, tá na minha cintura. Olha pro bloco, a mana é espessura. Hoje é só pó nessas filha da puta. Eu conto o cash, ela chaco, olha a bunda. É tanto mono que você se assusta. Você se assusta, se assusta, se assusta. Cash pro alto, cê rebola a bunda. Surge o cromado de pente alongado. Não bate frente, vai sair furado. Vem com a sua tropa, nós também tem choppa. Com o drip da moda, tamo carregado. Lembro dos tempos passados, nós não tinha nada. Mas agora nós capa taco. É muito fácil, cê me chama de mano. Que agora eu tô portando, mas cê não foi fácil. Multiplico, multiplico, notas faço bem disso um monte. Grif da mascara pra minha vida diamante. Pego, pego todas minhas, não tem gasto em Miami. Tô brigando com esse cash, igualzinho um pony. Conto meu cash e bolo mais um. Jango esse pacote, porta-mala do Jaguar. Meu carro na pista fazendo vrum vrum. Tô tipo dureto, quero ver me pegar. Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola. Cromada na bag da puma, foda-se o rap. Só quero dinheiro, ela sobe. Humor pra chaco, olha a bunda. Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola. Cromada na bag da puma, foda-se o rap. Só quero dinheiro, ela sobe. Humor pra chaco, olha a bunda. Tô de bobo, jaco, jacaré no pano. Pistola cromada na bag da puma, foda-se o rap. Só quero dinheiro, ela sobe no humor pra chaco, olha a bunda. Tô de bobo, jaco, jacaré no pano. Joga o limão Joga o limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos Tenho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Putei pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota, não Eu vacilo, nego, meu dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom Você na coisa, na mão, tô na conta do cifrão Enrola com essa mina, derramando codeína Sabe que essa é minha sina, então joga dopamina Faxando que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem A tropa não marca bobeira Tô na crise